E aí, aqui é o Alan, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Round 6 aqui no Roblox. Exato, sejam bem-vindos. Ai, nossa. Nada, a gente entrou. E já começou o começo, esse daqui é o que a gente mais gostou, então a gente tá de volta, galera. Sim, é aquele diferentão lá, que não segue a risca. É bem diferente, só que também bem difícil esse daqui pra ganhar. É, é complicado isso mesmo. Pelo que eu entendi, cada partida, se você ganhar partidas já é uma vitória, então não é 6. Jogos que você tem que ganhar, eu acho, é porque eu não ganhei nenhuma, então tô só chutando. É, então. E aí? Parei. Nossa, muita gente eliminada. Quer ver, vai ter gente se mexer, né? Vai. Nossa, eu tô bom no último ainda. Nossa! Tomou uma rasteira. Minha nossa senhora. O pomo se mexe, mano. Se mexe. Nossa. E ela vai começar a cantar muito rápido. Ai, senhora. Ai. Ai. E ela olha pros dois lados, a galera fica... Ela fica girando a cabeça. Foi nessa cantoria rápida aí que eu me lasquei. Que, pelo amor de Deus. Nossa, tem gente lá atrás ainda. Ah. Ui. Ah, tá girando torto a cabeça dela, a gente tem que... Peguei. Aí, passei também. Ihuuu. 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 Vamos ver. Bom, a gente... Deixa eu subir. Aí. Pelo menos, desclassificamos. Ihuuu. Ihuuu. Ai, tô tentando. Ai, batatinha. Sobe na saia, no ombro, depois dá cabelo. Ah, ela canta muito rápido. Nossa senhora. Quem tá lá atrás não vai conseguir. Eu acho. É, por isso que tem como correr no jogo. Porque, olha, fala pra vocês, viu? É. Imagina só. A gente girando na cabeça dela é melhor. Ela é uma coruja. Ela faz 360. Hã? É, então. É muito pulgada. Vai, besta, que sair da linha. É, então. Do nada. Tomou um uf. Hum. Bom, rápido. Então? Vai, gira. Não tô girando mais. Ah, eu não tô girando mais. Nossa, ela não tá girando mais. Quero girar. Pronto. Não, estou aí. Opa. Aê. Bom, tô com dois ali, ó. Dois no círculo. É. Eu ia ver o carinha ali, mas bora pro outro jogo. Então quer dizer que a gente se acumular seis é uma vitória, então. É isso. Pode ser que seja. Porque se errar o de seis, são seis jogos. Mas a gente tem dois ali no círculo. Eu não sei se você tem dois no círculo também. Tem quatro. Ah, então você tá mais pronta. Deixa eu pular aqui que eu quero ver. E aí, eu sou eliminado? É, eu sou eliminado. Ah. Mas dá pra voltar. Deixa eu pular aqui pra testar o negócio. Ai, dá pra voltar. Dá pra voltar. Deu pra voltar, é. Dá pra voltar, mas você fica lá no lobby lá. Eu tô sem roupa. Ah, agora eu tô com roupa. Você tá sem roupa, amor. O que que é isso? Aqui é um canal de família. Quer dizer, eu tava com a roupa sem seu uniforme. Ai, aqui é um canal de família, vida. The Family Channel. Amigo de la Família. Tá, vamos lá. Vamos ver. Esse aqui, ó, acho que era pra ser o caramelo, né? É, é basicamente o do caramelo. Porque os desenhos, ó lá. Só aquele do parkour que eu não entendi o que que seria pra ser. Seria pra ser. É, seria. Aquele do parkour é basicamente o caminho pro... Do Flores Lava. Do desafio pro quarto, no caso, né? Mas aí eles fizeram um parkour com... Muito difícil, inclusive. Flor Lava. Ó, tá vendo? Meu Deus, essa tá difícil. Aqui. Pra cá e vermelho. Uhum. Nossa, esse aqui foi... Hmm... Google My Mind. Verde. Nossa. Ó o verde, parece. Não, tem o azul também. Ah. Tá. Tá vindo mais. Meu Deus, acaba... Ai, o verde aqui atrás. Isso. Foi assim que eu morri. Meu Deus. Não olhei as costas, daqui a pouco só o tapão na nuca. Não acaba? Tem quanto tempo que... Gente. Como é que vai passar disso? Boço, pelo menos. Ah, acho que vai dar sim. O quê? Viu tudo junto ali, tipo... Sei lá. Ai, pra mim não. Sério? Tá diferente pra você? Não, não veio grudadinho. Deu pra... Tum, tum. Entendeu? É, que dia. Tum, tum. É, eu acho que é isso mesmo. Acho que você precisa passar por seis rounds, ganhar seis rounds acumular. No sexto eu consigo falar com esse cara aqui. Ah, não. Aqui, ó. Eu consigo equipar uma panela. Vou equipar. O que é isso? Ah, tô com a cabeça de panela agora. Ah, beleza. Eu comprei com as minhas vitórias. Ué? É corrida de novo? É corrida. Ah, eu aqui, ó. Cabeça de panela. Eu comprei uma panela. Ai, cara. Só a boquinha. Só a boquinha. Boquinha de bonequinha. Virou uma Little Nightmare. Nossa. É, ela é bonitinha, né? Eu sei que eu vou dormir. Bom, vamos lá. Vai começar. Esse daqui tem que correr. Puxa. Eu percebi que esse tem que correr porque depois ela fica cantando de uma forma insuportável. Aham. Aí não vai dar, não. Corre. Corre. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu não gosto de parar quando ela para. É, porque aí dá medo de, sei lá. Vai. Corre. Forte. Forte, vamos. Vai. Nossa, você lagou para mim. Muita gente lagou. Não, eu parei um pouquinho mais para frente também. Olha lá, começa a ficar perigoso. Ele está ficando rápido. Fica quieta. Forte. Forte. Ah, não. Meu, eu tinha pisado na linha. Foi tipo série. Eu tinha pisado na linha. Não acredito. Você escorregando assim para dentro aqui. Nossa, eu tinha muito pisado na linha ali. Nossa. Ai, galera. Deixa eu ver os... Ah, cinco vitórias você ganha a panela. É, você pode comprar a panela. Só que não gastou as cinco vitórias. Ah, o bom é... Acho que é só para desbloquear. É. Muito legal. Porque se você acumular 250, você consegue o Rainbow Mask. Que é o... O top de linha. Não é mas que é de arco-íris. Meu Deus. Agora eu vou esperar acabar aí. Falta o quê? 38 segundos para acabar? É. 36, 35. Só que a menina está chegando na linha. A contagem aqui do lobby é a mesma daí do jogo. Isso é legal. É. Já que não tem como expectar, né? Tem que ter o tempo, pelo menos. Sim. Vai, moça. Está na linha, moça. Aê. Todo mundo chegou. Boa. Eu estou aqui já para o próximo jogo. Isso é legal que acaba, você perde e já volta. É. Isso é muito legal. É, rounds infinitos, assim, ó. Não tem um ganhador. Todo mundo ganha. Sim. Eles ganham pela rodada, então... É isso. A única coisa que, nesse jogo, por ser rápido, acaba, é... Talvez enjoando de você ver os mesmos modos tão rápido assim. É verdade. Porque vai ser legal quando eles trouxerem outros joguinhos aqui. Porque daí vai ter mais variedade. Se bobear, até tem. Só que a chance de pegar ele deve ser mais baixo. Ou não. Será? Não sei. Porque até agora a gente viu esse. Viu o das escadas lá. É. E... Aquele do batatinha. Mas... O da bolinha, não... Não vimos. Da corda, não vimos. E o da corda é legal. Eu acho que vai ser bem individual esse jogo aqui. É. Tipo assim, se você ganhar, você ganha. Se você não ganhar, você não ganha. Se você não ganhar, meus pesos mesmo. Eu tô querendo pular numa forma pra ela me levar pro parquinho. Eu vou tentar. Vai tentar? Eu vou continuar aqui, então. Se você conseguir, você me avisa. Ah! Não fui. Beleza. Continua, então. Ah, não vai. Você tem que ficar andando junto com a plataforma, eu acho. Ah... Porque não é levado. É, porque tem uma menina lá no parquinho. Eu acho que você consegue expectar. Porque tem um portal ali. Ah, não dá pra abrir. Tô triste, mãe. Por que que teria um portal no parquinho? Tem gente lá no parquinho. Então, eu quero ir pro parquinho, tia. Ui. Do lado do vendedor não tem um portal aí? Não sei se é aí, na verdade. Eu tô aqui com você, meu bem. Ah, tá. Não consegui ir. Ah, eu pensei que você tinha caído. Não, não cai, não. Oxe, eu sou embaçado, velho. Tá azul. E atrás tem mais vermelho. E tem mais um amarelo. Caramba, esse daqui tá hardware, hein? Só porque eu queria ir junto com a plataforma. Acabou. Quatro segundos, acabou. Mais uma vitória para nós, galera. Menina maluquinha, passa de novo. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo liberar mais alguma coisinha aqui. Eu acho que não. Acho que é só agora 20 pontos. Agora 20. Depois 50, 60, 100, 250. Esse modo é difícil, mas eu gostei dele. Que modo? Ai. Ah, tá. É o modo das escadas. Mó treta. Muita treta. Vem? Ah, nossa. É muito parkour. É muito alto. É muita coisa. É então. E pegar atalho é... Nossa, é muito arriscado. É, então. E para onde eu fui ali, eu não sabia para onde eu ia. Aqui, bora, 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 bora. Tem atalho aí, mas eu não vou pegar. Corre. Nossa, horrível pegar o atalho desse jogo. É muito ruim. E para que lado? Ah, tá. Só tem um lado para que lado que é. Pular na plataforminha, beleza. Mas, nossa. Pular da plataforma para a escada que é o... Alguém morreu. E aí, cabecinha de panela. Essa daqui não é a Nannitua, não. É, eu não. Aqui é obrigado a fazer um parkour. Esse que é o pior. Vai para cá. Eita, consegui. Foi de base. Morri. Morreu? Morri. Ai. Eu não sei o que eu fiz ali. que eu simplesmente caí. Boa sorte. Eu estou indo aqui. Eu estou focadíssima. Buenas sortes. Gracias. Bora, 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 bora. O que é isso aqui? Eu vou entrar nesse portal. Meu Deus, a lava está chegando. Ah, meu Deus. É, não tem nada aqui. A lava está chegando. A lava está chegando. A lava está chegando. Ah, não. Parkour de novo. Eita, nois. Ai. Não. Meu personagem bateu e voltou. Esse parkour é difícil, mano. É difícil. Olha lá, Vina. Minha cabeça de panela. Estou triste. Mas pelo menos a Nanda conseguiu aí comprar a cabeça de panela, porque eu não tenho ainda. Mas é isso, né? Se você clicou no like, você fez o quê? Você ajudou. Se você se inscreveu. Eu ajudou. E tamo jujo. Até a próxima, então. E falow. Tchau. Tchau. Tchau.